Música Essa aqui é a introdução da música que a gente vai aprender agora de Zezé de Camargo e Luciano Vamos começar aprendendo aqui o teclado depois vamos para os baixos Essa é a videoaula número 1 então por aqui a gente vai aprender apenas a introdução Na videoaula número 2 a gente aprende a continuação da música inteira para você tocar cantando uma base de acompanhamento com os acordes necessários para você tocar a música inteira, tá bom? Videoaula que faço por encomenda se você quiser pedir a sua, me diz aí, tá bom? Vamos conversar Essa é a aula que faço para Teófilo Então, seu Teófilo, muito obrigado pela confiança mais uma vez eu mando aqui esse abraço sincero para ti, um agradecimento sincero e muito especial, tá bom? Vamos aprender aqui essa música comigo então? Vou te lembrar faz o curso que eu fiz para você, sanfoneiro iniciante que você vai ficar fera vai tirar isso aqui de ouvido com muita facilidade, tá? Vamos lá então vamos pegar o teclado dessa música Essa introdução se baseia nos arpejos O que é um arpejo? Vou te exemplificar Se eu tenho um acorde de Dó maior aqui Eu sei que as notas são Dó, Mi e Sol Um arpejo é simplesmente tocar nota por nota Pode ser? Pode ser? Pode ser? Qualquer um deles Isso aqui tudo são arpejos Ok Essa música é baseada em arpejos Por quê? A gente começa primeiro em Arpejo de Dó maior É um arpejo que incluiu a nota Ré Não deixa de ser um arpejo, tá bom? Esse acorde de Dó acrescentando a nota Ré é um acorde de Dó com nona Tudo bem, não quero dificultar as coisas Vamos facilitar A gente inicia com Sol Duas vezes Eu usei dedo 5 Depois Mi Duas vezes Eu usei dedo 4 Depois Ré Duas vezes Dedo 3 Depois Dó Duas vezes Eu usei o dedo 2 Então até aí Depois eu vou pra Mi Duas vezes Dó Duas vezes E vou pro Sol mais grave Então Toquei no Mi Duas vezes Já vou cair no arpejo de Sol Vamos por partes Esse é o arpejo de Dó primeiro Sol Mi Ré Dó Mi Dó Sol Então Iniciando no arpejo de Dó Eu vou tocar Duas vezes no Mi Finalizei o Dó Você vai ver que os baixos estavam em Dó maior Vai cair no Sol Tá bom? Depois a gente vê Agora a gente inicia os baixos O arpejo de Sol O que é um arpejo? Nota por nota Eu vou fazer a mesma coisa Então eu tava aqui Vou entrar no Sol O Sol Tem os acordes de Sol, Si e Ré Isso aqui é um Sol maior Isso aqui seria um arpejo Mas o arpejo que eu vou fazer É diferentão Ele é tocado aqui Ele inicia no Mi Dois toques Onde a gente ainda tava em Dó Vai entrar no Sol agora Eu toquei duas vezes cada uma Ré Si Sol Pode ser D do 4 No Ré Dois no Si Um no Sol Então Feito isso Vou no Si Duas vezes E é preciso passar o polegar Pra baixo Por baixo Pra alcançar a nota Ré Movimento um pouquinho difícil Mas se você treina escalas Ele se torna fácil Então Ré Duas vezes Vou tocar Sol duas vezes E Si duas vezes Como é que fica? Eu estava no Dó Vou entrar no arpejo de Sol Ré Si Sol Sol Si Ré Sol E Si Então eu vim no Sol Aqui embaixo Si Ré Sol Si De novo A partir daqui O arpejo que eu vou iniciar É em Ré maior Pra facilitar as coisas Vamos recapitular Pra chegar até lá Sol O arpejo agora é em Ré Só esse Rápido Lá Fá sustenido Ré Lá E agora a gente vai fazer o mesmo Pra Dó Então agora o arpejo de Ré terminou Vamos iniciar o de Dó Ele vai ser com Sol Mi Dó Mi E você vê que sempre dois toquinhos Então o arpejo de Ré Dó Termina no Mi Eu vou pro arpejo em Sol com Mas pode ser Dois toquinhos Ré Si Sol Vamos recapitular mais uma vez A gente já sabe o início Que é o arpejo em Dó A segunda parte é o arpejo em Sol Agora Ré Dó Usa o dedo 5 no Mi Pode terminar assim Mas pra ficar mais bonito O que eu fiz Segura o Ré um pouquinho Cai pra Si Pode ser em cromática Fazendo Dó sustenido Dó Si Então eu tô em Si Toco Ré Lá Ré Sol Termina Imita essa sonoridade Bom demais Rapaz Espero que esteja sendo fácil Eu sei que é muita nota Muita coisa Muito dedo Mas anota tudo direitinho Que você vai conseguir Ficar bacana Pra recapitular aqui Mais uma vez E a gente entrar nos baixos Agora mesmo A gente vai tocar Seqüência Arpejo em Dó Terminou no Mi Arpejo em Sol Terminou no Si O arpejo em Ré Começa em Lá Sol Começando o arpejo em Dó Termina aqui Eu posso fazer Ou Ou Entendeu? Aqui termina a música Olha Ela está em Sol maior Por isso a gente usa Os acordes de Sol De Dó E de Ré Só os vizinhos ali na baixaria Vamos ver o que a gente vai tocar Ali na mão esquerda Essa música vai ser tocada Num ritmo de shot É um pouquinho mais acelerado Que um shot exatamente Creio eu Mas A gente pode dizer Que é um shot sim Que a gente vai tocar Dessa forma aqui O que eu estou tocando aqui? Um shot com Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois Tá? Se você preferir usar O movimento do triângulo Fica a seu critério Todos eles vão funcionar muito bem A gente vai usar os acordes de Sol maior Ele que está logo aqui acima Da minha bolinha marcada Que é o Dó Então ele está logo acima do Dó A gente vai usar ele Sol maior O Dó maior Que é o marcadinho Ele está logo abaixo do Sol E o Ré Que está logo acima do Sol Esse Ré Se você preferir Pode ser com sétima Vai tornar mais bonito Tá? Ok Nessa introdução A gente vai começar Com a sequência Dos arpejos Exatamente Os arpejos maiores No teclados No teclado A gente coloca o acorde correspondente Aqui nos baixos Se você não me compreende muito bem Me deixa saber Que eu tento deixar isso mais claro Mas enquanto a gente toca o arpejo De Dó maior Na introdução No teclado A gente usa o acorde De Dó maior Nos baixos Terminou o arpejo De Dó maior A gente vai para o Sol Tá certo? Fazemos o shot Em Sol maior Nos baixos Ele vai sempre acompanhando Então A hora que entra Ré A gente faz Ré maior Nos baixos Depois vai para Dó maior Nos baixos E no teclado também Termina em Sol Ok O que a gente vai fazer então É só o seguinte Vou tocar bem devagar E você me acompanha nos baixos Aqui terminou a introdução Para te mostrar melhor Eu toco Dó maior Sol Ré Rapidinho o Dó Rapidinho o Sol Aqui terminou E o aí, sanfoneiro? Bacana? Bonito? Eu acho essa introdução bonitinha Olha Eu vi Jovenil Santos Tocar essa introdução Desse jeito Tá bom? Se você for na música Original Na gravação Vai ouvir muita coisa Ao mesmo tempo Guitarra Com acordeon Com baixo Fazendo esses solos Tá? Eu já ouvi também Com gaita Gaita de boca mesmo Tá? Mas bom Essa então É uma introdução Que eu tirei Usando um vídeo Em que eu ouvi Jovenil Santos O professor O professor Jovenil Santos O mestre Jovenil Tocar nessa introdução Dessa forma Tá bom? Muito bom E o segundo recado Que eu te dou É o seguinte Faça um curso Aprenda com o professor Aprenda direitinho A tocar Quando eu digo Arpejo Você sabe o que quer dizer isso? É muito importante Caramba Isso é muito importante Saber Saber o dedilhado Correto aqui Tá bom? Eu fiz um curso Pra sanfoneiros iniciantes Se você gosta de mim Da minha didática Vale a pena ir lá Conferir Tá bom? Aliás Se você compra o curso Pra sanfoneiro iniciante Agora E desiste amanhã Você tem todo o seu dinheiro De volta Tá bom? Você tem uma semana Pra isso Bom Como você já sabe Eu sou o Lucas Batalha Sanfoneiro Esse é mais um vídeo Que faço A pedido Por encomenda Muito obrigado Até o próximo E um grande abraço E um grande abraço